Meus amigos, é preciso colocar nos ombros do governo do presidente Michel Temer a responsabilidade pelo que está acontecendo de calamitoso nos presídios do país. Hoje nós tivemos o segundo massacre e aí ficou o duelo de versões. O ministro da justiça disse que era vingança do PCC, agora o governo de Roraima disse que não foi vender essa coisa nenhuma, porque as pessoas lá não eram ligadas a nada, foram mortas da galega apenas para demonstração de força pelo PCC, o que é muito mais grave do que pode se imaginar. Então, o que nós estamos vendo, meus amigos, é um desgoverno, uma cefalia, numa área em que o governo supostamente teria que ter todo o controle, porque tem o poder de polícia, tem o poder de polícia cuja reserva são as próprias Forças Armadas, então para garantir a ordem. Então a gente está vendo aí um bando de acelerados, cortando a cabeça de pessoas, sem nenhum tipo de repressão. Nem falaram em botim em Roraima. Eu vi as manchetes e mataram pessoas, ponto. Não foi botim, foi uma execução. Então a gente tem que dar nome aos bois. Se a área jurídica é grande e responsável pela má administração dos presídios, a área do poder executivo tem a sua grande parcela também e é o formulador. No mínimo cabe ao presidente da república a iniciativa de propor soluções, quaisquer que sejam elas, até o estado de sítio, o que for. O que não pode é deixar as pessoas saírem matando outras aí, a Deus dará. Fazendo vendeta em praça pública. Eu nunca vi tanto despreparo. O presidente Michel Temer não é um qualquer, é um jurista e foi o secretário da segurança pública no estado de São Paulo, que é o maior estado da federação, a maior população carcerária, a maior tudo. Não é um despreparado, teoricamente, mas está aparecendo. O longo silêncio que ele se reservou antes de se manifestar foi uma coisa terrível. depois daquela história da... do acidente pavoroso. E hoje é acidente? Não é acidente. Quando os eventos se repetem, você tem uma constante estatística. E eu não creio que a matança vai parar por aí. Não creio. Acho que o caldeirão está fervendo, a pipoca esquentou e vai explodir. O que não se pode ter é a inação do poder do estado, dentro de uma calamidade desse tamanho. Uma calamidade. Sem mortos em dois dias. E será quantos mais podem vir? Com isso, você disse que a taxa de homicídio na cidade de Manaus subiu depois das fugas e da rebelião. Quantos mortos ou não estão associados fora da prisão a esse episódio? Deus sabe. É um carro na segurança pública, é uma coisa pavorosa. Isso sim, é pavoroso. E eu estou vendo um governo batendo cabeça, despreparado. Esse menino da justiça é... Eu nunca vi tanta mediocridade. A resposta arquitetônica para o problema da prisão. Vamos construir presídios. Isso não é lá a resposta. Vamos liberar recursos. Isso não é lá a resposta. O problema da segurança não é um problema orçamentário, é um problema de gerência, é um problema da liderança. É um problema de ação do estado. Tem que envolver a polícia. Até agora não havia polícia envolvida nem em Manaus, nem em Rolama, nem em lugar nenhum. Com missão completa. Como é que se pode tirar a polícia de um cenário desse? A polícia é a primeira que está lá. É a tropa de choque. É para isso que ela serve. Para impedir a matança, para impedir que as partes se matem. A força do estado tem que prevalecer. E o braço armado do estado é a polícia. Se a polícia não é suficiente, chama as forças armadas. O que não pode é deixar esse clima de guerra civil nas ruas. Não tem cabimento um negócio desse. A função do príncipe, isso se sabe desde sempre, é só pegar a obra consagrada do inglês lá. é pacificar. Pacificar é impedir que as pessoas se matem. E fazer com que aqueles que matem respondam pelo que se façam. Mesmo que o curso seja da prova polícia ser a autora de morte como foi feita no Carandiru. Eu não estou defendendo aqui o que foi feito no Carandiru. Eu estou fazendo uma cagada tremenda na segurança pública. Mas se é para ser feito, tem que ser pelo agente que tem a autoridade, a lei do seu lado. E não uma bandalheira dessa que está matando pessoas aleatoriamente pelo simples fato de elas estarem em uma circunstância de prisão. Isso é falta de autoridade. Isso é falta de lei. Isso é falta da ordem. O Brasil está carente de ordem, minha gente. Como nunca houve. Eu nunca vi uma situação dessa. Naquela situação do Carandiru, foi um acidente. Uma falta de coordenação, uma falta de liderança, uma inapetência operacional da polícia que saiu pelo lado mais fácil. Pumba. Dando o que deu. Agora não. Agora a gente está vendo a omissão. A polícia que devia estar lá no presídio, servindo dentro de a paro para que não se matem, está fora do presídio. E não tem ordem dos governadores para entrar. Ah, meu Deus. Para que serve uma polícia que não vai para o cenário de onde era necessária? Não dá para nada. E não vai dizer que não há treinamento, não há agente suficiente. Nada disso. Não tem recurso, tem tudo. Só não tem comando. Só não tem coragem. Só não tem discernimento. Só não tem estatura moral para enfrentar o problema. Os brilhantes têm que sentir o peso da lei. Sentir o peso da lei, sentir o peso da polícia e da justiça. Agora essas reuniõezinhas burocráticas que essa senhora, presidente do STF, está fazendo lá, para truco de quê? Para quê? Essa viajação do careca, que é ministro da justiça, levando orçamento, levando projeto arquitetônico. Ah, meu Deus do céu. O pessoal não está vendo que... Talvez mais uma semana nós tenhamos outro cunhado de mortos. E a coisa não chegou ainda hoje Rio-São Paulo, Centro-Sul. Se chegar aqui, a escala de mortos será outra. Muito outra. Vai deixar o caramba de lua para trás. Esses mortos aí serão fichinhas, serão amostras. Perto do que pode acontecer se a autoridade competente não prevalecer. A autoridade competente é a polícia, suas forças armadas. É o presidente da república. Não pode se acovardar. Não pode se omitir. Não pode vir com floreio palavreado bonito. Um acidente pavoroso. Ah, meu Deus do céu. Mordeu a língua. Falou e a coisa aconteceu no repeteco. Um bis. Matança em bis. E vamos ter, provavelmente, mais. Eu espero que não. Rezo para que não tenha. Mas é difícil imaginar que as coisas vão parar por aí. essa forma de ver aí do governo de Roraima que os mortos de hoje não tiveram nada a ver com as facções, isso é muito grave, porque passou-se a matar de forma aleatória. Não é mais uma briga de gangue, não. é aquela coisa lá do de matar por matar. Demonstração de força pura que simples de pessoas de baixo nível moral. São raids e satãs pelas ruas levando os seus. a completa anomia. Bem-emote enfrentou o Leveia até e venceu aqui, pelo menos circunstancialmente. Não pode acontecer. Não pode acontecer. A gente está vendo aí a negação das teorias da ciência política mais elementares, aquelas que, sabe, que ninguém racionalmente informado discute, aceita. É papel do príncipe do Estado pacificar. Esse papel é indelegável. Esse papel, se ele não fizer, ninguém vai fazer. E quando o Estado não pacifica, é o caos. E o caos custa, sobretudo, vidas humanas. E não crescente. Vai morrer de magote. De montão. Se a autoridade não prevalecer. É preciso instituir a ordem. Meu Deus, se é para instituir a ordem em geral, mais fácil ainda instituir dentro de uma prisão que, teoricamente, está todo mundo submetido. A autoridade carcerária não tem desculpa. Não tem palavrão bonito que tampa a peneira, que esconda que o senhor presidente da República é responsável, que o senhor presidente do STF é responsável, que o senhor ministro da Justiça é responsável, que os governadores são responsáveis, são omissos. Eles, mais do que ninguém, são omissos, porque eles têm o comando direto da polícia. A polícia judiciária e a polícia militar, a polícia de repressão, não podem se acobardar. Fatos como o de Manaus e o de Roraima não podem mais se repetir, mas eu acho que vai se repetir. Lamentavelmente, tenho que dizer isso para vocês. É um escândalo. o Brasil está no estado de anomia. E essa anomia está agora ceifando a vida dos desamparados que são presos, que não tem... O cara está preso, está sob a tutela do Estado. Se essa coisa transbordar para as ruas, vamos ter uma guerra civil, uma anomia geral, hein? O que pode acontecer? A coisa não está de brincadeira. Qualquer um desses dedos de gangue aprisionado aí pode ordenar a morte de dezenas de pessoas e fica por isso mesmo e é ficar na sua ordem. Acontecem as mortes. Por que a gente vê o Roraima hoje? Porque nós vimos em Manaus, que podemos ver em outro sítio qualquer aí. É, meus amigos. O Brasil está desgovernado. Vocês que me acompanham sabem que eu tenho... Sempre que pudido, eu tenho elogiado o governo Temer naquilo que ele faz de certo e, às vezes, o que ele faz de errado eu calo, porque eu acho que o momento é crítico e nós precisamos que o governo Temer chegue a 2018. O Brasil precisa disso. Mas ele tem que se ajudar. Ele tem que fazer a patente. Ele tem que ser presidente. Ele tem que presidir. Ele tem que decidir. Ele tem que enfrentar. Ele tem que liderar. Ele tem que espelhar a brasilidade. Ele tem que espelhar a lei. Não pode se obter. Não pode pegar esse careca despreparado e botar em qualquer situação como se fosse um escudo para escondê-lo. Não pode. Ele é o presidente. Ele tem que dar a cara à tapa. Ele tem que presidir, inclusive, os presidiários. Tem que presidir os governadores cagões que se omitem. Ele tem que arrumar uma bandeira para esses caras porem a polícia funcionar. Não pode deixar a inação tomar conta. Não pode. O país, o mundo, não aceita mais que essa calamidade se repita. Não faz sentido. E não veio mais com essas reuniõezinhas burocráticas que a senhora ministra do STF fez, a ministra presidente, e com reuniõezinhas burocráticas para liberar orçamento. Minha gente, vem que tem encabimento. Uma coisa que... Essas coisas acontecem nos escandinhos burocráticos. não precisam nem ler a polícia, como se notícia fosse, como se novidade fosse. Um mero escudo, um mero... Não faz de conta que eu estou funcionando. Não dá. Quem preside, quem tem responsabilidade governamental, não pode ter essa postura burocrática de bater o cartão de ponta às seis horas da tarde agora na sexta-feira e voltar na segunda-feira às nove da manhã. Meus amigos, um fim de semana numa situação dessa é longo prazo e tudo pode acontecer. Uma resposta burocrática não terá nenhuma eficácia. É preciso que o presidente presida. É preciso que os governadores governem. É preciso que a polícia seja a polícia e que ponha a ordem na casa. Custe o que? Custar. É simples assim. É preciso assumir responsabilidades. Essa gente não é autoridade apenas para levar seu mensalão para casa ou seu mensalinho. Parece que suas taxas baixaram um pouco agora. Não. Eles podem até levar seu mensalinho para casa, mas tem que fazer a sua parte. Tem que ser governo. O que nós estamos vendo aí hoje é ser completa de governo, mas calamidade de omissão. Isso não devia estar acontecendo, mas aconteceu. e se por infelicidade um presídio tiver uma outra situação similar a essa nos próximos dias, eu não sei o que pode acontecer. Não estou nem mais falando em consciência moral. Falo o seguinte, as condições de convivência coletiva do Brasil desapareceram. É preciso estabelecer a ordem. Será que vamos ter que invocar o espírito de Caxias, o pacificador? Eu preciso pacificar. Custe o que custar. Seja lá o que precisa ser feito. Agora, não pode deixar essas coisas acontecerem mais. isso não faz sentido. O Brasil, o Estado brasileiro é um Estado forte, tem os meios. Só estou voltando a gerência, direção, senso político, liderança. Meu Deus. Eu realmente espero que esse fim de semana não tenhamos mais uma calamidade dessa, e as autoridades que precisam governar o país passem a fazê-lo da maneira eficaz. é tudo que eu peço, é tudo que o Brasil precisa. E é só isso que o Brasil precisa. Vamos aguardar.